Não se mexa. No primeiro contacto com a vítima, deve ser feita uma chamada de atenção para que a vítima não mexa a cabeça. A colocação do classo cervical pressupõe a garantia de que todos os princípios para a estabilização manual da cabeça estão assegurados. O alinhamento nariz-umbigo é condição obrigatória. Primeiro, deve cortar as roupas e os adornos do pescoço para poder inspecionar e identificar a existência de lesões e ou exclusão de contraindicações à colocação do colar. São elas resistência ou impossibilidade de alinhamento por queixas, deformação evidente, objeto empalado, oclusão de tracheostomia pelo colar, hematoma cervical expansivo, fratura complexa. O próximo passo é a medição do classo cervical. Devem ser seguidas as recomendações do fabricante. Vamos assistir à colocação de um classo cervical de duas peças, quatro apoios. Com a mão fechada, medimos a distância entre o ângulo da mandíbula e a base do pescoço. Depois, transpomos essa medição para o colar que estará pronto a ser colocado. Coloca-se então a parte anterior do colar. Atenção para não ultrapassar a medida indicada. Passamos depois à colocação da peça posterior e essa sim permite-te o ajuste final. Assista agora à colocação de um classo cervical de quatro apoios, mas peça única. O colar entra pela região posterior. O ajuste da parte anterior ao pescoço é feito na vertical. Fecha-se o velcro e faz o ajuste da peça central até ao limite do mento. Atenção para não ter peça.